Então é assim, a próxima música é uma brincadeira para nos rirmos uns dos outros e chama-se a dança do troca-troca. Atenção, não é a dança do troca-tuca. Não é troca-truca, é troca-troca. Então vocês fazem uns pares, vão dançar e o que é que acontece? Não, não. Vocês fazem uns pares, vão dançar, a música para e eu digo assim rapidamente troca-troca e vocês têm que arranjar logo outro para o mais depressa possível, está bem? Vá, isso é muito giro. Vamos lá pessoal, quero ver isso. Vê lá. TROCA, TROCA, RAPIDO, RAPIDO, RAPIDO! Bora! TROCA, 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 TROCA! 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 TROCA, TROCA! Droga, droga Droga, droga Vocês têm que trocar de bar, eu estou a ver aqui muita gente a fazer batota Têm que trocar de bar, vá lá Nós estamos aqui a ver tudo Droga, droga Droga, droga Droga, droga Droga, droga Droga, droga Droga, droga, droga E vocês perceberam? Ainda não acabou Onde é que vocês já vão? Como vocês fizeram neste tudo tão bem, agora vamos fazer tudo igual mas muito mais rápido Vamo lá Vai lá! Opa! Droga, droga! Droga, droga! Droga, droga! Droga, droga! Droga, droga! Droga, droga! Traga, traga! Traga, traga! Uma salão de palmas para você! Muito bom, muito bom!